Seu marido, ele não te chupa, não? Não. Meu filho, antes de meter comigo, ele tem que cair de língua. Uma meia hora antes. O teu cu, você não deixa ele botar, não? Maria, não. Deve até doer, né? Dói um pouquinho nas primeiras vezes. Mas depois vai que é uma beleza. Mas tem que ter uma banana. Mas pra que banana? Ah, minha filha, você não conhece as coisas boas da vida, né? Pega uma banana, aí tu esquenta ela um pouquinho. Aí tu enfia na xereca e manda ele meter atrás. Hum, parece que você vai voar. Pede pro teu marido fazer isso contigo? Eu não. Você não conhece meu marido, não? É capaz até dele dar em mim. Não dá nada. Homem que homem gosta dessa sacanagem. Veja ele. Tchau.